A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cruzando os céus a olhar para baixo, percebo que é do mar que tenho saudades. Por mais que não saiba onde me encaixo, vou-me encontrando por entre cidades. A surpresa da viagem está já aqui ao lado. Fecho os olhos, respiro fundo, viro costas e parto depressa desconsolado em busca das minhas respostas. Deixo na terra a longínqua memória, mares nunca antes navegados, descobrimentos plenos de glória que ouvi nas vozes de anos passados. Guardo cá dentro bosques e miragens, percorro florestas, broto água, vou esculpindo todas as paisagens. Se alguma me esqueço, deixo-me água. Todos os dias me isso, feito obra, sou fabricado próspero e invicto. Tenho força e coragem de sobra, por isso creio e afirmo convicto, aqui está o que a alma me traz. Mas manifesta-se de que eu sou capaz. Quando menos espero, regresso à origem, pé em pé, por entre a natureza. Um avanço que promete vertigem, surpreende e enche de beleza. Demonstro aqui a minha vontade tamanha, de gritar, de peito cheio e inteiro. Possa eu ganhar toda a coragem façanha, aproximar-me, percebi-se o matreiro, fazer ouvir a todo o planeta primeiro, tudo o que me estranha e entranha. É aọnço que promete nosoperar, de peito cheio eondernhos. Se você conseguirá todo o planeta, ou você conseguirá todo o planeta, ou você conseguirá todo o planeta, enquantoяли até mais o que você sabemos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou horizonte a céu aberto Sou cabo Sou costa Sou tudo o que a vida gosta Sou amor incondicional E é claro Que sou Portugal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL